Vamos começar fazendo uma comparação nesse vídeo Essa imagem que vocês estão vendo agora na tela É o Stan Lee, numa das suas inúmeras participações no universo cinematográfico da Marvel Claramente curtindo a vida doidado E agora deixa eu te apresentar uma foto do Jack Kirby Num lugar que ele passou boa parte da sua vida Que é o seu ambiente de trabalho Que ele carinhosamente chamava de A Masmorra Eu sei que muita gente pode chamar essa comparação de injusta Porque, ok, o Jack Kirby não tá entre nós hoje em dia Mas o meu ponto aqui é que só em 2014 a família do Kirby recebeu a grana da Disney Você tem noção que são 20 anos após a morte do Jack Kirby É disso que fala, o domínio público Novo quadrinho que sai pela editora Pipoca e Nenquim Vocês estão vendo aí um clipe que eu fiz da edição norte-americana Eu tenho o TPB gringo Mas eu já li a edição do PN e ela é exatamente igual a essa O que muda, na verdade, tá? Não é exatamente porque muda alguma coisa Muda o fato de que a edição brasileira é capa dura E a ilustração da nossa capa vai ser a ilustração da primeira edição de domínio público lá de fora Que eu acho, sinceramente, mais legal que essa Essa aqui é a capa do TPB gringo Tem link aqui na descrição Esse vídeo é um oferecimento do Pipoca e Nenquim Olha aí que momento Galera, vamos lá Por que esse quadrinho é legal? Por que ele chama atenção? Ele é escrito e desenhado pelo Chip Zdarsky Até vamos fazer um movimento aqui nesse vídeo É Zdarsky E eu falo errado muitas vezes Eu acho que muita gente ali do outro lado também fala errado Aí você vai me dizer O Kelvin está, eu sei, o cara é bom, o cara fez o Demolidor Hoje em dia está no Batman Então eu não estou citando o nome do Chip Porque, ok, ele é um roteirista aclamado, nem nada assim Claro que ele é bom Mas o ponto é que ele está dentro da indústria Hoje em dia ele escreve o maior título do mercado norte-americano Que é o Batman Então a gente está vendo uma história sobre os bastidores da indústria Das injustiças Pô, claramente aqui ele está falando da Disney Do Stan Lee, do Jack Kirby Do Bill Finger Cara, muita gente Só que ele está fazendo isso trabalhando dentro da indústria E vamos ser sinceros, galera Todo mundo curte fofoca Vocês acham que quando rola o, sei lá, o jantar pós San Diego Comic Con Os quadrinistas conversam Eles sabem das histórias Eles sabem dos bastidores Tem cenas aqui Que claro que é uma história ficcional Mas é certeza que é assim que acontece na indústria E assim, nesse vídeo, na verdade, até vou provar um pouco disso Com algumas notícias Vamos lá, vamos lá Aqui a gente vai conhecer O Sid Dallas Que é um, cara, é mais um quadrinista prejudicado pela indústria Ele criou um grande personagem chamado Domínio Agora tem um estúdio de cinema fazendo milhões Em cima da obra dele E o cara não ganha um centavo Só que do outro lado tem um cara que seria um análogo do Stan Lee Que está vivendo uma vida tranquila O cara está muito bem Só que assim, esses caras, eles não são os personagens principais O herói da história, vamos dizer assim É o Miles Que é o filho do Sid Que é jornalista E cara, chega num dia Que o jornal coloca ele Para cobrir uma matéria Sobre o domínio Então ele vai entrevistar o ator Que está protagonizando o filme Só que o cara, obviamente, ele odeia Todo esse esquema de super-herói Justamente pelas injustiças que o pai dele sofreu Então é uma situação terrível Aí no meio disso, ele vai ser o cara Que vai lutar pelos direitos Para entregar o que o pai dele realmente merece Por tudo que ele fez para a indústria Como eu falei, o ponto que mais deixa o quadrinho legal É que tu acredita na história Justamente por ser escrito e desenhado por um cara Que está na indústria Mas eu acho que o momento também é muito bom do lançamento Pô, teve aí o documentário do Stan Lee Teve um monte de discussão Tem o Eddie Brubaker, cara, toda semana falando sobre a Disney Sobre o fato dos caras nem convidarem ele Para a estreia do filme do Soldado Invernal Dele negando cheque de 5 mil dólares Por ter criado a trama do maior filme Tá, ok Talvez um dos cinco melhores filmes da Marvel Mas o ponto é que o cara Ele foi muito mais importante para o filme Do que os 5 mil dólares que estavam oferecendo como pagamento Mas então Eu acho que a parte mais impactante desse quadrinho Que mais dá raiva Eu não vou soltar spoiler aqui Mas é o momento em que aparece a dona da Disney E ela vai conversar com a família do Dallas Uou, vê o argumento da empresa É muito triste E eu não sei se você está sabendo Mas no ano passado A família do Stridídico Entrou em acordo com a Disney Eles entraram num acordo amigável Para encerrar o processo Sair dos tribunais E o que se diz nos bastidores Por mais que o acordo seja confidencial É que basicamente a Disney deu uma grana Eles não vão receber os direitos Mas pelo menos isso aí não se arrastou Sei lá, por décadas Esse encadenado Ele fecha Vamos dizer assim O arco inicial Toda essa briga dos direitos Toda essa questão do Sid Dallas E tal Tribunais Tudo é resolvido nesse primeiro volume Mas ele tem um gancho Para uma sequência Atualmente O domínio público Está na edição 8 Para quem assina o sub-stack Lá do Parênteses aqui Vamos lá Eu já estava esperando Esse lançamento no Brasil Há um bom tempo Não só pelo quadrinho Ter ganho o Eisner Ano passado Mas porque Cara, é o Sid Dallas Que eu acompanho Falei o nome certo? Eu espero que sim Eu acompanhei toda a divulgação A temática me interessava Cara, eu acho que o Pipoca É a editora perfeita Para esse quadrinho Porque os caras Tem trocentos vídeos Sobre direitos dos quadrinistas Jack Kirby É quase uma justiça poética O Pipoca lançar esse quadrinho Galera, tem link aqui embaixo Está com desconto de pré-venda De 30% É altamente recomendado Para quem curte super-heróis Para quem curte Esse lado dos bastidores O direito dos criadores Cara, a participação do Stan Lee É excelente Entre aspas, o Stan Lee, né? A primeira cena é o cara Sei lá, tomando um sol Curtindo uma piscina Link aqui no primeiro comentário fixado E até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau